Há muito tempo eu venho pedindo para o Rodriguinho ser titular no América. Já briguei com um monte de técnico, sabe por quê? Conheço o menino que a bola cheia desde o Júnior se destacava. E agora finalmente o Lisca resolveu dar uma oportunidade para ele. Aí eu recebi um convite da dona Vera, mãe do Rodriguinho, me oferecendo um café para agradecer essa força que nós demos a vida inteira para o filho dela. E agora vamos conhecer a casa dele e a mãe. Vera! Ou de casa! Estou indo? Já vi, mas está aí, está aí, está chegando. Oi, Vera, tudo bem? Tudo bem, prazer? Tudo ótimo? Tudo bem, graças a Deus. E aí, feliz agora com o Rodriguinho de titular? Agora sim, vamos rumo a vitórias, né? Subiu o time? Subiu o time. Com o Rodriguinho em destaque? Com ele de destaque. Agora deixa eu te falar tão sol quente que isso. Vamos tomar um cafézinho? Vamos, entra aí. Dá licença. Vamos lá. Dá licença. Vera. É coisa boa. E eu fiquei sabendo que você é fã do Altero Esporte, assiste a gente todo dia? Assisto todo dia. Não perco um programa. E o que você mais gosta no programa? Você falando da América, da base, do meu filho, Rodrigo, dos outros meninos lá da base. É muito bom. Isso é legal. Eu adoro. E é o único programa que tem um representante do América há 28 anos, né? Com certeza. Outros, às vezes, não falam nada do América. O Altero Esporte, não. Quanto não sou eu, eu, o Arthur, é a Neuza. É a Ananda, é o Ronaldo. É o Ronaldo. Agora, Vera, o coração de pai e mãe sempre fica muito apertado com o jogador, né? Com o menino ali tentando a oportunidade. O que você mais sofre com o Rodriguinho? O que eu mais sofro com ele é quando ele tá jogando e machuca. Aí dá pra sofrer um bocado. Quando ele tá longe, então, você não pode fazer nada. Tem que esperar as notícias chegarem. Ele joga desde quantos anos? Ele treina mesmo futebol desde os 5 anos. É esse sofrimento há 16 anos. Sempre com o coração apertado. E você, tem sempre essa esperança de que o América vai dar a oportunidade que ele merece? Ah, tenho. Ah, tenho. Então, lá, tem que dar a oportunidade pra ele, né? E você já chorou escondida aqui por acontecer algo com ele? Ah, com certeza. Direto. Tu entra pra dentro do quarto e chora. E nem fala com ele depois, né? Não, claro que não. E você fez o quê? De pombolinho de fubá? Não, de cenoura. Cenoura. Ah, bom demais. Sempre com o cafezinho, né? E a maior alegria que você já teve com ele, qual que foi? Que te deixa marcada, assim, ó. Valeu a pena toda essa luta? Ah, ele subi pro profissional. O dia que assinou o contrato, teve festa aqui? Ah, não, teve não. Teve não, mas foi. Ah, que não entrega o Rodriguinho, não? Ele gosta de tomar uma cervejinha? Não, ele não bebe. Não bebe? Não. É certeza ou você tá fazendo um negra pra ele? Não, é certeza. Ele não bebe. E ele mostrou mesmo nos últimos jogos, muita disposição, muita alegria nas pernas, correndo bastante, né, Vera? Com certeza. E agora, a gente vai ter uma surpresa pra vocês. Mais uma surpresa? Mais uma. Além do café, do bolo, cenoura... Ô, gente, será que... Vai ter mais uma. Qual que será essa surpresa, hein? Espero um pouquinho, aguante. Uma boa, não. Bolinho delicioso, viu, Vera? Obrigada. Já pode casar, viu? De novo? Eu continuo aqui conversando com a Vera, mãe do Rodriguinho, craque do Averca, que agora tá titular e eu tô feliz e ela também. Agora você falou que tinha uma surpresa pra mim? Sim. Qual que é? Você quer saber? Quero. O Rodrigo chegou. É? É. Vai, chama ele então, né? Rodrigo. Vai, tem ó, vem cá, gente. Tem mais uma linha bonita aqui com ele. Vamos chegar, gente. Tá boa, moça? Sim. É, Rodrigo. Beleza, jóia? Como é que essa moça bonita chama? Maria Cecília. É sua neta? Minha neta. Ó, entra aí, Cecília. É o nome da minha nora também, namorada do Heitor. E aí, Rodriguinho, como é que tá essa fase de titular agora? Feliz da vida? Ah, agora eu tô bem feliz, viu? Graças a Deus aí, voltando a jogar, né? Fica um bom tempo sem jogar e voltar a jogar é bom demais. Rodriguinho, já perguntei isso pra sua mãe, agora quero saber de você. Qual o pior momento seu no América? Aquele que você falou assim, ah, vou desistir, vou pra outro time, vou mexer com outra coisa. Teve isso? Ah, teve. Foi quando eu não tava assim nem relacionado, né? Fiquei uns quatro meses, cinco meses sem ser relacionado. E o que você imagina pra ele? Aonde você quer ver o Rodriguinho? O sonho dele realizado, né? Onde que ele vê que dá pra ele? Seleção brasileira? Pode ser também. Europa? Ó. E você, Rodriguinho? Lá quando você tá parado, pensando na sua cama, sonhando? Olha, sempre Europa, né? Todo jogador quer jogar na Europa, então eu quero um dia sem chegar na Europa, uma seleção, né? Agora, essa posição nova sua, que eu te acompanhei na base, primeiro, segundo volante, mais segundo volante, pisando muito na área igual Juninho, né? Com muita força, rapidez, como é que tá sendo esse momento de ponta esquerda com a função completamente diferente? Eu tô gostando, eu gosto de jogar nessa posição, né? Uma posição, querendo ou não, um profissional nova pra mim, mas... Fica mais solto, né? Eu posso atacar mais, mesmo eu ajudando muito ali na defensiva, né? Ajudando o Marlon ali, o Nicolas, que é o seu atleta esquerdo, né? Mas, tô gostando e cada dia mais adaptando, né? Pra uma nova função. E o mundo dá muitas voltas, né, Vera? Porque ele, quando chegou pra treinar futebol, o técnico não queria, porque ele era muito pequenininho. Não queria, porque ele era muito pequenininho. O que o treinador falou? Pra que ele não ia jogar, não ia pôr ele pra treinar, porque os meninos iam machucar ele. Ele era pequenininho. Aí deu um estirão, né? Deu, é. Mede quanto hoje? Um e sessenta e nove. Um e sessenta e nove? Ô, isso aí você arredonda no futebol pra um e setenta. Pô, um sapato alto. Pô, um e setenta e um, né? Pô, uma chuteira de salta, pô, uma chuteira de salta, pô, uma chuteira. Ô, o Guardiola vai procurar, ó, aqui é menino lá do América, quanto que ele mede? Um e setenta. Dá uma arredonada aí. O Fael e o Gão contam um monte de lorota lá no programa, mas aumenta tudo, tem que aumentar um centímetro. Um cabelo aumenta dois, eu não vou. Ô, gente, então obrigado pelo café, tá? Parabéns pela luta de vocês. Obrigado. E eu torço pra que sua carreira só decore, subir esse ano com o América, uma grande campanha na primeira divisão ano que vem e depois Europa e Seleção Brasileira, combinado? Combinado. Mas antes de você ir embora, não esqueça, não. Por quê? Esquecer do quê? Já tomei café, já. Tem um presentinho que eu gostei. Tem presente? Claro que tem aí, ó. Olha que linda, gente, olha aqui. Tem que ter autógrafo, só. Autógrafo do Rodriguinho, o novo craque titulado do América. Obrigado, viu, gente? Nada disso. E faz de conta que vocês estão em casa, pode tomar café, suco, pão de pão de pão de pão de pão. Olha, olha, o meu dordo. Aí, um abraço. Obrigado. Muito feliz com vocês, feliz pelo Rodriguinho, que é um cara da base, que tá fazendo sucesso e eu tenho certeza vai ganhar o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.